Rago, garrafa! Rago! Trenando a arrancar barro! Era a dois! Vamos, Denis! Meu Deus do céu, homem! Que perigo está isso aí! Apesar de rezar a lenda diz que o Tio que pega o AC RF Pinder azul tem que ter medo desses Tio. Esses Tio são perigosos. Tio Tio é viado, Tio! Música 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 Malé, ó! Hoje o rodé vai ser dois tempos, rapaz, olha aí legal, como é que tá? 100% Não sei se será bom deixar pra cá Vamos, mineira! Corre ali, olha Vai larga, vai larga Trilhão não usado no arranca barro, primeiro trilhão não usado aqui Tá bonito, burrito? Tô cachorro Tem que dar Tem que dar Tchau Tchau Larga, larga, larga Trelhão não arranca barro Tira, dois Vamos deles Tchau 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 Vamos ali, vamos ali Vamos lá! Começou, começou Começou, começou Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Wow. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Wow. 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 Oi, 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 oi Ai, ai, ai Mas que porra é esse? Que perigo tá isso aí, homem Não, 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 não Não, 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 não E aí, bicho velho, vou esperar meus companheiros Que calor, homem Vai pegar bastante perto de mata aí, rapaz Não, é o tio andando, refresca Vamos, tio Tranquilamente Olha o Tiagão Esse é doido, meu Vamos, Tiagão Cara, passou um, tio, do arranca-barro Nossa Senhora Tornadão Bora, milotel Bora, milotel, bora, milotel Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vamos, me Bora, miloteo Bora, miloteo Bora, me Vamos, Denis! Rapaz, ele reza a lenda de que o Tio que pega o SRF Pinder azul tem que ter medo desses Tio, esses Tio são perigosos O Tio é viado Eu estou bêbado Mas olha, no Monte Carlo, esperando o gatoleiro, daqui a pouco eu virei a câmera, ele estava pensando Cozido Só não dormi na zona essa noite, casado Mas peguei as putas Mas não dormi em cima que nenhum, colega Amigo nosso que dorme em cima É bom né Tio É bom dormir Ô nego Olha o pesado Nós estamos aqui passando pelo pedaço, meio fudido, olha as botas como é que estão Olha o pepino parece que a gente fez o tempo inteiro com as botas Todo mundo sujo aí Olha que estúpida Olha que estúpida Vem agora Tá voltando Olha que remontada Olha o nego tá molhado Essa bota tá bem limpinha Olha esse Tio é alicate, esse é a prenda do Capilé, olha Quarta trilha É nóis Capilé É nóis Capilé Ó Eu acho que tem que puxar um pouco mais Não para na lenda Esse demônio Opa Como é que você fala da minha varquíria A varquíria é minha Cara a boca Caralho aqui ó É igual do Circo, olha Eu não sei que você fica mexendo naquele botãozinho Não, calma o botão Esse aqui é o foguidor Esse aqui é o registro do tanque Não, mas na lenta não se mexe Eu não mexo mais Não, caga na moto Ficou melhor, chegou aqui sem embriagem Agora não vai subir o morro Quer dizer que era o Samuca? Você diz que era o Samuca? Não Oh Oh O trofone é mó de novo Das gás Vamos lá, do Curitibano Vamos, meu moção Vamos aqui Pô, essa ali não é aquela que pegou fogo aquela vez? Eu não, que nós apaguei uma barro, lembra? Nós dois, nós três Lá no Lacerdópolis Chegou o nosso pilotão aí que tava faltando, agora o bambu vai gemer de novo Vou puxar o terceiro pra você, se eu gosto Vamos lá, vamos lá, vamos lá . . . . . . . O bicho é bom mesmo, o bicho é diferenciado, rápido virado na desgraça. E como né, óh, óh, óh! Woo! Woohoo! Boa, boa! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, rapaz. Tchau, tchau. 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 Para pelotão. Passe mais a direita ali que tem uma abelha Onde? Põe umas bandeiras Colocar mais a direita? É, coloca mais a direita ali, tem umas bandeiras E aí Vamos na janela! Vamos no rádio? Ou você não quer ir? O que que deu? Vamos lá!